Mais uma história boa, agora essa é boa também, ó. Ela já está de malas prontas pra no mês que vem participar de um campeonato mundial em Roma, na Itália. Eu tô falando dela, a skatista alagoana Carolzinha. Essa menina vem arrebentando, viu? Ela integra, gente, a seleção brasileira de skate e já está participando das classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Olha só, o Alan Garcia foi bater um papo com a nossa jovem atleta do skate e a gente acompanha agora. Um esporte que surgiu em 1950 nos Estados Unidos roda o mundo até hoje e conquista jovens por ser tão atraente. Essa é Carla Carolina, alagoana cheia de coragem e habilidade. Carolzinha, como é conhecida, é um grande nome no skate brasileiro. A vida da gente é feita de altos e baixos. E claro que as conquistas vêm do nosso esforço de muito trabalho. E tá aqui o exemplo da vida da Carolzinha. Troféus, medalha, que estão fazendo com que ela chegue no caminho em junho, vai voar pra Itália. Carolzinha, fala pra turma que tá assistindo a gente, pra onde que você vai em junho, vai pra Itália, mas fazer o que lá? Vou participar de um campeonato mundial que tem pontuação pras Olimpíadas, Paris 2024. E o campeonato acontece em Roma, na Itália, e de frente ao Coliseu. Então, pra mim, que é skatista, é a realização de um sonho e tá participando de um campeonato de altíssimo nível como esse. Isso daqui fez você chegar onde tá chegando agora, né? Como é que foi conquistar esses dois troféus, essa medalha? Ah, foi com muito suor, muito trabalho, com a ajuda do meu pai, da minha mãe. Mas o skate também apresenta riscos. A pista, espaço de treino, é construída com superfície lisa e obstáculos. Fundamental que tudo esteja funcionando. Carolzinha costuma treinar em outras cidades. Ela sente falta de parques projetados para o esporte, que escolheu, e que tantos jovens como ela praticam e compartilham experiências. É preciso melhorar bastante, principalmente, uma pista adequada para eu poder evoluir para outras pessoas que quiserem andar de skate, quiser conhecer um pouco o bairro de esporte, andar de skate, se divertir. Então, é bom que aqui tenha uma pista boa para eu poder treinar e não ter que sair daqui do estado. Eu gosto muito de ficar aqui em Maceió, então, foi a cidade onde eu cresci, onde eu nasci. Então, tendo uma pista aqui boa para eu treinar, eu evito de estar viajando mais, ficando distante da minha família e conseguindo evoluir bastante aqui dentro do estado. Espetacular! Show de bola! Aplausos também para você, Carolzinha. E, infelizmente, é mais um exemplo de coisa que a gente não valoriza, né? A gente não valoriza muito o que é bom, o que é se aproveitar aqui da nossa terra. É incrível! A gente não tem uma pista boa, ela tem que treinar fora, aí perde o contato com seus amigos. Se ela treinasse aqui, tivesse uma pista boa, é diferente, né? Treinar ao lado do pai, ao lado da mãe, ao lado dos amigos. Carolzinha, sucesso! Tem que sair para treinar. Para treinar, não é competir não, tá? Para treinar, ela tem que sair de Alagoas, porque aqui, infelizmente, não tem pistas adequadas para ela. Carol, um beijo para você, um grande abraço à sua família, seu pai que está aí com você na luta. Eu vi a Carolzinha, gente, ao vivo, numa competição nacional, ela foi campeã arrebentando. Essa mulher de Maceió, foi quando eu parei. É de Maceió, Carolzinha, que coisa boa. Beijo agora à seleção, sucesso, arrebenta esse ano. Ano que vem tem as Olimpíadas de Paris, quem sabe a gente não tem lá um Alagoana nos representando. Carolzinha, beijo, sucesso, tudo de bom para você. Sucesso, hein?